Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Hoje em Dois Dedos de Conversa temos a presença do professor José Gamayor Diretor Científico do Museu Municipal de Portimão Bom dia, professor Olá, bom dia Aproveito a ocasião para lhe perguntar como é que vai ser o dia 10 no Museu Municipal de Portimão Sei que existem duas exposições a primeira é relativa à 21ª Corrida Fotográfica e a segunda é uma exposição de pintura As cores da viagem Para onde é que quer começar, professor? Olha, eu começo exatamente por contextualizar-me um pouco as duas, ou seja, estas exposições tanto uma como a outra querem refletir um pouco este tempo Ora, como? Em relação à corrida fotográfica há 21 anos que nós fazemos a corrida fotográfica com este ano, não é? Portanto, esta é a 21ª corrida e ultimamente, do ano passado e deste ano enfim, tem sofrido este problema esta realidade da pandemia e que nos tem evitado que nos tem impedido, aliás de fazermos em Portimão presencialmente mas, de qualquer modo, este ano nós demos um título um tema da esperança a esta corrida uma vez que ela foi feita em maio-junho deste ano e agora será apresentada quando, na altura, havia de facto uma vacinação em marcha e, portanto, a esperança aumentava e daí, no ano passado fizemos uma exposição sobre a Covid-19 portanto, os museus nesse aspecto têm a responsabilidade de contribuir para, no seu tempo recolher testemunhos destes momentos históricos e singulares da nossa enfim, das nossas comunidades e, portanto, na altura fizemos a recolha sobre a Covid aliás, tivemos aliás um prémio da Associação Portuguesa de Museologia por isso, um prémio especial por essa iniciativa e este ano enfim, o tema mudou para uma perspectiva um pouco mais adequada a esta ideia da esperança e de ultrapassar esta questão da pandemia portanto, é isso que vai acontecer na exposição É engraçado que o Museu Municipal de Portimão pauta por isso mesmo que o professor está a dizer uma certa atualidade uma certa contemporaneidade alerta daquilo que se está a passar fenómenos sociais neste caso, a sanidade enquanto que há muitos museus e há um bocadinho a ideia da parte das pessoas que os museus são coisas do antigamente é do antigamente mas é muito proativo e muito atual Não, não, não os museus da nova geração digamos assim de uma nova museologia fazem o aponte entre a memória a história e também o mundo atual e contemporâneo portanto, nessa altura não fazia sentido aliás, nós no fundo não fizemos mais do que fazer digamos assim um pouco a seguir as indicações da Unesc e do ICOM no Conselho Internacional dos Museus no sentido de recolher testemunhos para a memória futura portanto, no fundo estamos a fazer isso Bom, em relação à esperança portanto, é o contexto deste tempo visto por cada um dos fotógrafos dos 120 que se inscreveram e claro e agora os vencedores estão expostos os trabalhos vencedores Tem sempre uma participação muito concorrida sempre acima das centenas Exatamente e quando havia em Portimão também há cerca de 80, 90, 100 pessoas sempre aqui no dia-a-dia em Portimão Bom, talvez para o ano consigamos fazer ou então talvez fazer um misto porque deste modo nós também temos a contribuição de gente de todo o país e aliás muitas nacionalidades aliás o vencedor deste ano até é brasileiro Portanto o Alexandre Castellani Bom, mas enfim portanto essa é a ideia da corrida fotográfica mesmo quando ela é feita em Portimão é olhar para aquilo que é hoje Portimão em termos de património natural, cultural e as cores da viagem no fundo é uma instituição que já estava também programada aqui há uns dois anos e que teve que ser interrompida e agora recoma que é do António Carmo e as cores da viagem no fundo pode ser ali de duas maneiras nós estamos a atravessar uma nova viagem um pouco mais colorida do que aquela preta e branca que vivemos não é? Espero bem que seja mais colorida mas as cores da viagem é sobretudo uma viagem uma viagem sim de certo modo é um convite para viajarmos sobre o digamos assim e para revisitar os lugares as pessoas os artistas os autores os poetas que passaram para onde a cultura portuguesa passou ou seja desde imagens como por exemplo de Portugal da China da Índia da África do Brasil do Santo Pessoa a Sara Afonso a Almada Negrejas aquilo que nos caracteriza a guitarra do país e do mundo no fundo e portanto no fundo é a nossa viagem enquanto Portugalidade pelo mundo inteiro exatamente é esta a mensagem que nós queremos transmitir espero que o professor já agora como se estima a dizer a pergunta clássica neste tempo também de esperança projetos para o futuro vamos lá ver como é que as coisas vão correr o que é que está em termos de programação alguma coisa assim especial Sim neste momento nós também estamos muito ligados o Museu de Portimão como sabe está muito ligado também a nível europeu com a questão do prémio ligado ao prémio europeu do ano portanto talvez nós tínhamos para fazer em 2021 a conferência de inovação em museus e a cerimónia de entrega dos prémios não conseguimos por causa da pandemia foi tudo online esperemos fazê-la daqui a uns anos em Portimão portanto Portimão como uma referência museológica europeia mas também temos projetos e neste momento como sabe há projetos ligados até ao centro interpretativo do Salva-Vidas de Alvor portanto no antigo instalações do Salva-Vidas portanto há enfim finalmente novamente uma tentativa de recuperar o Portugal primeiro isso aí ainda estamos novamente a trabalhar nesse sentido e pronto e há outros Mas a Moeira já foi recuperada Ah sim a Moeira já foi recuperada exatamente ou como vê já há trabalho em março já há trabalho em março e não estamos digamos e estriou-se estriou-se a transportar o Pai Natal que chegou no Rio Arado o Pai Natal exatamente é outra forma de pescar exato sim senhor olhe professor foi um gosto tentei-lhe aqui professor José Gamer diretor científico do Museu Municipal Portimão até uma próxima um grande abraço ok obrigado adeus dois dedos de conversa todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM Música 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 Legenda por Sônia Ruberti